Você quer sair do país, você faz as suas malas, você pega o seu cartão para ver se você consegue fazer pagamentos a prazo da sua passagem, você programa a sua viagem, você vê quanto você vai gastar, você olha o período do ano que você pode sair, tudo isso demanda esforço. Mas uma coisa que você não tem que fazer é que você não precisa pedir autorização para algum ministro e para a polícia para poder sair. Por quê? Porque você é o verdadeiro cidadão de bem, nós somos os verdadeiros cidadãos de bem. O grande cidadão de bem, Bolsonaro, aquele que se intitula o cidadão de bem. Bom, cidadão de bem parece que agora tem dois pré-requisitos, né? Precisa fazer sexo com o animal e precisa fazer necrofilia. Parece que esta também, além de rezar para pneu, são três critérios para ser cidadão de bem, ser bolsonarista. Mas tem agora um critério que nós não precisamos obedecer. De maneira nenhuma, porque nós somos os verdadeiros cidadãos de bem, nós não precisamos pedir para a polícia para sair. Bolsonaro quer ir à Argentina para a posse do Millen. Só que ele não pode ir. Ele só pode ir com autorização policial e do ministro Alexandre de Moraes. Gostaram? Essa é a humilhação de gente que não quer obedecer a lei. Esta é a humilhação de gente que simplesmente chegou à presidência da república e na presidência, no cargo mais alto do país, não conseguiu entender a constituição, as leis, o respeito ao semelhante, a responsabilidade com cargos e perder os direitos políticos. Além disso, passou a ser uma pessoa que é ré em uma série de processos. O resultado está aí. O resultado está aí. O grande cidadão de bem poderá ir à Argentina mas, para fazer tal coisa, ele tem que lamber as botas policiais e do ministro. É a humilhação máxima que uma pessoa pode ter. Vocês se lembram que ele brigava pela ideia de ir e vir? Não queria fazer o lockdown, botou 700 mil pessoas para a morte porque não queria fazer o lockdown em nome do ir e vir? Pois é. 700 mil pessoas não podem mais ir e vir porque ele assassinou. Mas nós que conseguimos resistir a ele, podemos ir e vir e a ironia do destino é que ele não. Ele precisa de autorização para andar por aí. Sair do país? Passar pela catraca do aeroporto? Não, 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 não. Tem que pedir para o Alexandre de Moraes. Tem que chegar lá pianinho para o Alexandre de Moraes e fazer uma requisição avisando o Alexandre de Moraes. Para não humilhar muito, o Alexandre de Moraes colocou a seguinte cláusula. Ele tem que avisar e não pedir. Mas, na verdade, é pedir sim. Porque vem o aviso e o aviso pode ser simplesmente o alerta para as pessoas dizerem Epa, está indo onde o fujão? O bandidão está indo onde? Já que a lei autorizou a nós chamarmos Bolsonaro de vagabundo, o Lula chamou e foi coberto pela lei. Então, sempre há o risco de Bolsonaro fugir para fazer vagabundagem. Aliás, é interessante, no Brasil do passado, às vezes, algumas pessoas iam presas e o motivo era vagabundagem. Isso caiu um pouco de moda, né? A polícia prender por vagabundagem, né? Mas o presidente da república, o ex-presidente da república, ele é a pessoa que pode ser presa por vagabundagem. Ele não trabalha, ele não tem absolutamente nenhum serviço, tem uma função. Então, ele vive de ser um tipo de cafetão, né? A mulher dele faz política, ela é paga pelo... Dizem que é o amante, não sou eu quem digo, é a ex-esposa do Costa Neto. O amante paga ele com o nosso dinheiro do fundo partidário e ela dá uma mesada para o Bolsonaro. Então, ele é um cafetão de pericrente, um vagabundo e, enfim, um grande cidadão de bem que, para ir à Argentina, precisa pedir autorização para a polícia. Eu não consigo imaginar uma situação pior do que essa. Isso é pior do que estar preso. Porque se você está preso, pelo menos, talvez, alguém fique apiedado de você. Surja um grupinho de bolsonaristas que vá lá levar uma foto do Aristides, um docinho de algum bofe, né? Mas, quando você está solto e tem que ficar se humilhando, poucas pessoas entendem, sabem apenas que você tem que se humilhar. E o fantástico dessa história toda é que a pessoa que passava por isso no lugar dele, ou seja, a pessoa que passava as humilhações, foi presa e dedou tudo e vai constar no processo contra ele, que é o CID. Ele mandava o CID fazer os documentos. Hoje, por exemplo, quem iria pedir para o Alexandre de Moraes seria o CID fazer o documento. Agora, não. Agora é outra figura que está lá no lugar do CID renovando os votos de Capacho. Mais cedo ou mais tarde, será um novo, uma nova testemunha de mais crimes do Bolsonaro. Até porque essa viagem para a Argentina, preparem-se, né? Porque vai ser o show de horrores. Vai toda a direita junto. Você já imaginou a quantidade de muamba que esse pessoal vai trazer e não vai querer passar pela alfândega? Você já imaginaram? Porque o bandido é bandido. Ele não consegue não cometer um crime. Então, a Argentina que se prepare. Porque não vai sobrar souvenir em hotel. Se descuidar, eles trazem cadeira, prato e joias, então, que todas as autoridades da Argentina fiquem atentas. Uma comitiva de direita, de ladrão de joias, vai indo para aí. Tomem cuidado. Não se espantem se na hora que eles descerem no aeroporto, os cães farejadores consigam, na mala do Bolsonaro, a própria peruca do Millet. Eles roubam tudo, gente. É isso. Daqui a pouco a gente volta. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri